Voltando lá nos olhos do personagem, vamos ver aqui onde estão os olhos, estão aqui. Se eu quiser modificar esses olhos aqui, eu vou começar criando aqui um grupo, para poder agrupar os olhos. E aqui eu sempre vou ter mais ou menos a posição central. Então observem que aqui através dessa posição, eu consigo mudar aqui. Por exemplo, deixando esse olho maior, menor e assim por diante. Então vou continuar aqui, vamos deixar esse olho um pouquinho menor. Vou trabalhar aqui o escalonamento dele. Vamos deixar aqui mais ou menos. Vou pegar esse olho da direita, jogamos mais para o meio. Perfeito. Salvamos o documento novamente. Vamos lá no 3ds Max e aqui ele vai diminuir um pouquinho os olhos. Volto lá no mapeamento mais uma vez. Então abrimos o mapeamento dos olhos, é importante isso, tá? Selecionando os olhos e abrindo aqui o mapeamento. Open New View Editor. E agora nós vamos deixar esses olhos maiores. Simplesmente reduzindo aqui o tamanho do mapeamento. E também a distância. Isso aqui também é importante para que os olhos fiquem bem distribuídos. Então vou deixar os olhos aqui na lateral. Aqui eu acho que já está bem melhor. Vamos deixar aqui na mesma altura também, né? E lá no material, vamos testar aqui para ver como que o material vai se portar. Aqui eu consigo fazer a inclinação dos olhos. Muito bem. Posso mais uma vez aqui aplicar um Collapse Tool através desse mapeamento. E temos o Turbo Smooth logo aqui acima. Agora, se vocês quiserem adicionar mais detalhes, vocês devem lembrar lá da sobreposição das texturas. Então, por exemplo, vamos lá no corpo do personagem. Vou procurar aqui o corpo. Veja que o corpo aqui eu posso adicionar os detalhes das janelas, por exemplo. Então vamos pegar aqui um retângulo com as bordas arredondadas. Vou testar aqui o primeiro retângulo. Não está bom. Vamos colocar aqui maior, 10 pixels mais ou menos. Aqui está bom. Vou criar aqui a nossa primeira janelinha. Vamos dizer que seja uma janela. E agora eu vou replicar essa janela pressionando o botão Alt. Eu fiz aqui a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta janelinha. Nessa sexta aqui eu vou até fazer aqui uma pequena alteração acompanhando aqui o desenho. Vou pegar todas essas janelas também, Ctrl T. E agora eu vou fazer aqui uma espécie de uma perspectiva, reduzindo um pouquinho aqui o final. E aumentando mais o início para ficar mais com efeito de cartão mesmo. Salvamos o documento agora mais uma vez, Ctrl S. Vamos lá no 3ds Max. E observem que as janelinhas vão aparecer dos dois lados. Do lado direito e do lado esquerdo. O problema dessa sobreposição de textura é justamente nesse momento. Se eu quiser colocar aqui um texto, digamos que eu coloque aqui o texto GFX Total. Vamos colocar aqui GFX Total. Vamos aumentar aqui o tamanho desse texto. Vou salvar agora, Ctrl S. Vamos lá no 3ds Max. E observem que o texto vai aparecer aqui perfeitamente. Porém, do outro lado, nós vamos ter o texto invertido. Então, se vocês quiserem criar isso aqui individualmente, vocês devem tirar a sobreposição da textura. Vamos voltar aqui, vamos excluir esse texto. Vou fazer aqui um grupo com essas janelas. Para reduzir aqui a altura dos nossos layers. Salvamos. Vamos voltar lá no nosso personagem mais uma vez. E aqui eu posso adicionar agora complementos. Por exemplo, a língua do personagem. Então, vamos colocar aqui um box. Vamos fazer com que esse box se alinhe ao nosso personagem. No eixo central. Posicionamos o box aqui na frente agora. Botão F4. Convertemos como Editable Poly. E agora vamos fazer aqui uma edição nesse box. Para que ele se pareça com uma língua. Então, vamos fazer aqui uma divisão. Aqui eu vou aplicar um Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth nessa área. Convertemos como Editable Poly. Excluímos esse finalzinho aqui do polígono. E agora eu vou fazer um mapeamento dessa peça. Então, pego lá a textura. Pode ser aquela textura checker mesmo que nós vimos anteriormente. Então, faço aqui um novo material. Material do tipo standard. Aplicamos a língua. Carregamos aqui a textura do tipo checker. O mapa, né? Na verdade. Esse mapa aqui ligamos no Diffuse. E agora, aparentemente, já está até mapeado aqui. No caso, como nós criamos um box. Ele já vem até pré-mapeado. Mas eu vou fazer aqui uma pequena correção. Observem que aqui não está exatamente da forma que nós queremos. Eu vou pegar essa área aqui da língua com a ferramenta laço. Pegamos a parte de cima aqui. Podemos aplicar o mapeamento Unwarp UVW. Open UV Editor. Aplicamos um Planar Mapping. E depois aplicamos um Relax. Após aplicar o Relax, nós temos a parte de cima da língua. Posso converter como de Table Poly. Seleciono agora a parte de baixo da língua. E aplico novamente o mapeamento. Com o mesmo efeito aqui, nós vamos aplicar o Planar Mapping. Relax, relaxamento aqui da peça. E agora, vamos converter como Editable Poly. Depois de feito isso, eu vou determinar aqui o ID de número 2 para essa língua. Lembrando que a boca tem o ID de número 2. Então, determinei o ID de número 2 para essa língua. Juntamos os dois objetos através de um e-test. Vamos atachar aqui os dois modelos. Ao corpo, à língua. Perfeito. Posicionamos a língua dentro do nosso personagem. Veja aí que eu vou posicionar aqui dentro, mais ou menos. Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela. Vai ficar melhor. Perfeito. E agora, vamos entrar mais uma vez aqui no nosso personagem, no nosso material. Adicionamos aqui o material novamente. Veja aí que a língua já assumiu uma coloração branca aqui, que seria dos olhos. Vamos mudar novamente aqui o material ID da língua. Vamos colocar como 2. E ela vai assumir a cor da boca. Só que eu quero a língua um vermelho mais claro. Então, vamos abrir aqui o mapeamento do nosso objeto. Vamos aqui em Unwarp e UVW. Vou selecionar aqui todo o material da boca. Então, vamos clicar aqui para poder selecionar toda essa boca e a língua também. Vou começar aqui por dentro. Vou voltar lá no Edit Poly. Vai ser mais fácil assim. Vamos selecionar aqui a parte de dentro da boca. Aplicamos o Ground Selecting. Perfeito. Selecionamos a língua também. Agora sim, aplicamos o mapeamento somente a essa parte selecionada. E agora, aplicamos aqui um Pack Custom. O Pack Custom vai colocar aqui todas as UVs dentro da área de mapeamento. Vamos só afastar um pouquinho aqui para a gente poder ter mais facilidade na hora de aplicar as cores e as texturas. Aqui para mim já está melhor. Perfeito. E aqui a parte de baixo da língua é essa daqui justamente. E essa parte de baixo aqui vai representar a parte de cima da língua. Então, só vou inverter aqui na vertical. Agora eu estou selecionando a parte de cima da língua, a parte de baixo da língua e a parte interna da boca. Salvamos isso aqui como uma textura. Vamos salvar aqui como um template do nosso UVs. Salvamos lá na mesma pastinha. Pode ser na mesma pasta que nós salvamos anteriormente. Salvamos como JPEG. Pode ser qualquer nome. Eu vou colocar aqui como A somente. Já que eu quero excluir isso aqui na sequência. Salvamos aqui dentro da nossa pasta de mapas. Ok. Posso sair aqui do mapeamento do meu personagem. Vamos dar um Collapse Tool. E agora eu vou arrastar aquele mapa que acabamos de criar para dentro do meu documento da boca. Então, vamos lá no Photoshop. Vou colocar aqui dentro do documento da boca. Soltei aqui dentro do documento da boca. Agora eu vou criar aqui uma máscara. Então, para isso, eu vou selecionar o layer acima. Selecionamos a nossa ferramenta laço. Vamos laçar essa área aqui. Perfeito. E vamos criar uma máscara nessa área. Nessa outra área aqui, eu vou criar um novo layer. Vamos já até selecionar antes. Vamos criar um novo layer. E nesse novo layer, eu vou adicionar uma cor vermelho mais clara. Para representar a língua do nosso personagem. Então, adicionamos aí a cor vermelho. Salvamos esse documento. Vamos lá dentro do 3ds Max. E vejam que agora vai atualizar aqui. A língua do nosso personagem já aparece, já está bem melhor. A partir de agora, é só brincar com os efeitos. Vocês podem adicionar aqui coloração na bochecha do personagem. Só para exemplo, aqui eu vou voltar lá no Photoshop. Vamos no corpo. Vamos ver aqui como que está aqui o nosso corpo distribuído, o corpo do personagem. Vou criar um novo layer e vou passar aqui um brush um pouquinho mais rosado aqui sobre o rosto do personagem. Então, pegamos o brush. Vou adicionar aqui uma coloração nessa área, mais ou menos. A área aqui do rosto do personagem. Aqui está bom. Vamos deixar aqui um tom bem leve. Aqui vai gerar só esse efeito. Salvamos o documento. Vamos lá no Max. E vejam que vai aparecer aqui um tom rosado aqui no rosto do personagem dos dois lados. E a partir disso, eu acho que já dá para vocês entenderem e elaborarem os seus projetos. Dá para vocês irem bem mais longe do que nós vamos parar aqui. Só para finalizar aqui a parte da roda, que eu expliquei lá na parte do mapeamento. Vamos voltar aqui nas rodas rapidamente. Esse detalhe aqui é importante. Vamos visualizar aqui os nossos mapeamentos. E eu vou criar aqui um efeito abaixo da roda. Por exemplo, eu posso criar uma linha branca. Então, vamos criar aqui uma linha. Pego aqui um brush branco. Ativamos o harness. E agora eu vou criar uma linha branca aqui nesse brush. Criamos aqui uma linha. Vou criar mais uma linha aqui abaixo. E vou criar mais uma terceira linha aqui, mais à frente. Depois de criar essas três linhas, salvamos o documento novamente. Vamos lá no Max. Só para vocês entenderem. Vejam que a partir de agora a roda tem essas linhas aqui logo à frente. Por isso que é importante, como eu havia falado para vocês, utilizar um bom mapeamento. Para que vocês possam fazer essa textura aqui de uma forma bem mais fácil e mais prática. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Está uma videoaula um pouco longa, mas é praticamente um mini curso para você que quer criar seus personagens em 3D. Quero lembrar mais uma vez sobre a importância de você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquela força e apoio através do seu like. E em breve nós vamos trazer mais novidades. Eu conto com a participação de vocês para que nós possamos postar mais videoaulas completas como esta. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo encontro aqui no site GFX Total.